Olá pessoal, o assunto de hoje é a internet e eu quero chamar a sua atenção a favor do jovem que mais do que qualquer outro vive no mundo da internet, do celular e outros meios de comunicação. Ele mais do que ninguém sabe que a internet não é apenas para se comunicar com os amigos, bater papo, mas também para reivindicar direitos, falar sobre insatisfações e principalmente pesquisar sobre candidatos na época da eleição. O jovem, ele tem um poder muito forte na mão, mas esse poder deve ser usado com consciência. Você que tem mais de 16 anos e vai começar a votar esse ano, procure saber quem foi seu candidato, o que ele pretende e o que ele é agora e principalmente se ele tem a ficha limpa e assim você vai saber em quem votar, dando um futuro melhor ao nosso país. Uma roupa com um acabamento bacana, um acabamento bom e aqui ela vai encontrar. Estamos encerrando o programa com a alta costura do Ateliê Sandra Fernandes, vestidos com ótimo caimento, caimento, beleza e qualidade. Gostaram? É com você, Thiago Santos. Um beijo. Fui! Fui, 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 fui. Maneiro. Ai, 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 ai. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Tem, tem, tem. Fecho. Equipe, segura. Se me mandastes embora, eu irei. Mas contigo... Tchau. Tchau. Tchau.